HostGator, o seu site sempre no ar e pelo melhor custo-benefício. Fala aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vou trazer uma dica que pode ser muito útil para você e que quer um segundo Google Drive ou talvez o primeiro, caso você esteja tendo problemas para utilizar alguma solução disponível para Linux atualmente. Se você está querendo usar o Google Drive no Linux, eu já quero deixar aqui como recomendação esse vídeo que a gente fez há algum tempo atrás, lá em fevereiro desse ano, sobre como usar o Google Drive no Linux, algumas dicas de opções que você tem. Acabou que eu descobri uma opção nova nessa semana, nessa última semana, e eu vou compartilhar com vocês aqui porque eu gostei bastante da solução e de como ela funciona. Trata-se do Open Drive ou do Old Drive. Ele é uma compilação aqui de algumas ferramentas já existentes com uma interface gráfica feita em Electron. É, mais uma vez, mais um aplicativo feito em Electron. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas de qualquer forma, né? É uma aplicação que realmente funciona e permite que você crie interfaces gráficas com um visual bem agradável, sem tanto problema assim e que funciona em qualquer distribuição Linux. Na verdade, não só no Linux, como você pode ver aqui, temos suporte para Windows e para Mac também, beleza? O que a gente vai fazer não é fazer a instalação através aqui do GitHub, porque ele não que seja difícil, mas é um pouquinho mais complicado e eu acho que no Linux existe um pacote Snap aqui que vai tornar a nossa vida muito mais fácil. Esse aqui é o Snapcraft ou a Snap Store, como você quiser chamar, onde você pode consultar os pacotes Snap. Para quem conhece o Docker, por exemplo, é como se fosse o Docker Hub ou o Flat Hub dos pacotes Flatpack, só que dos pacotes Snap. E os Snaps, eles são integrados nativamente com o Ubuntu, então fica bem fácil de você instalar. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Linux Mint, mas não será problema também, porque os Snaps, eles são independentes de distro, eles funcionam em qualquer distribuição. Eu vou deixar aí na descrição o link para esse artigo aqui do blog, onde eu mostro para você como você habilita o suporte a Snap em outras distribuições também, como Art, Debian, Fedora, Gentoo, Suzy e o Linux Mint, que é o caso que eu estou utilizando aqui. No fim das contas, tudo se resume ao SnapD, esse pacotezinho aqui, esse daemon que vai fazer a integração com os pacotes Snap do Ubuntu. Depois você vai poder usar a linha de comando, por exemplo, sudo snap install, o nome do pacote que você quer. Aqui, por exemplo, seria sudo snap install old drive unofficial. Inclusive, vale aqui a menção, realmente esse aqui é um pacote não oficial, não é feito pelos mesmos desenvolvedores aqui do old drive. Até o cara coloca uma observação aqui, obrigado, os autores originais do aplicativo. Uma vez que ele não esteja disponível no SnapStore, eu apenas tentei publicá-lo unofficialmente até que os autores originais façam a release oficial na loja. Beleza? Mas funciona exatamente da mesma forma, tranquilo? Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nesse artigo aqui. No caso do Linux Mint, que é a distro que a gente está usando aqui nesse momento, você pode abrir aqui o seu gestor de aplicativos e você pode procurar pelo snapd aqui e você vai encontrar ele. É só ativar aqui e instalar, no caso, no meu caso já está instalado. Eu poderia remover se eu quisesse. Beleza? E uma outra dica extra é, uma vez que a gente está utilizando no caso aqui o Linux Mint, o Linux Mint tem integração com os Flatpacks, nativamente, o FlatHub e tal, e não com a SnapStore. Pode ser interessante você ter um gestor gráfico para pacotes Snap. E aqui, se você colocar algo assim de o Linux Snap, você vai encontrar alguns materiais que a gente fez a respeito do assunto. E uma das opções é a SnapWeb, é uma forma de você gerenciar os seus pacotes Snap sem precisar baixar necessariamente um grande aplicativo. O próprio SnapWeb é um pacote Snap que te ajuda a fazer isso. Mas, você também pode baixar a Gnome Software, que é a mesma loja de aplicativos que o Ubuntu utiliza. Já de largada, se quiser, você pode instalar aqui o suporte a Snap, o Gnome Software Plugin Snap. Caso você tenha a Gnome Software e use outra distro, vou iniciar ele aqui, certo? Você pode procurar aqui por ela mesma, na própria Gnome Software. Ele vai encontrar a própria aplicação, certo? Ou você vai aqui em instalados e procura ela. E aqui embaixo, você vai ter os complementos. É só marcar aqui, vai ser necessário digitar a sua senha para você ter integração com os pacotes Snap. Inclusive, essa integração, basicamente, é que permite que eu faça isso aqui nesse site. Eu dou um clique no install e aqui, view in desktop store. E você vai ver que ele vai abrir diretamente aqui na loja de aplicativos do Gnome, beleza? No meu caso, aqui já está instalado, vai ter o botão de instalar, você vai digitar a sua senha e tal. Normal, beleza? É bem fácil de você fazer. Só tem esses detalhes. Se você já usa o Gnome e já tem suporte a Snap habilitado, é só procurar por Open Drive ou mesmo Google Drive aqui que você vai conseguir encontrar a aplicação. Olha só. Se liga aqui, está instalado. Uma vez que você tenha a aplicação instalada, fica bem fácil de utilizar. Você pode executar diretamente aqui ou você pode procurar aí no seu menu também, a aplicação Open Drive, beleza? Na primeira vez que você for abrir, como praticamente todo o Snap, geralmente demora alguns segundos a mais e depois começa a ficar bem rápido. O legal é que ele tem alguns recursos interessantes aqui, como você pode ver no próprio site da Snap Store aqui, ou na Gnome Software também você poderia ver isso, que é a sincronização automática entre os arquivos. As atualizações automáticas de arquivos modificados, ele vai te dar notificações também, que é uma coisa boa. Ele também roda no System Tray, que o Gnome não tem, mas no caso do Ubuntu mesmo assim tem por conta de uma extensão. No caso do Linux Mint a gente tem, você consegue ver ele aqui. E você também não precisa gastar dinheiro, ele é completamente gratuito. Bom, uma vez que você esteja com ele rodando, você vai conseguir acessar configurações clicando com o botão direito. Você tem a opção de fechar ele, de lançar na inicialização, ou seja, fazer ele ligar junto com o sistema. Para mim, no caso aqui do Linux Mint não funcionou, mas eu te mostro como você pode fazer isso. E você também tem aqui preferências, que é a tela que vai abrir inclusive pela primeira vez na hora de você configurar ele. E é absurdamente simples, você vai dizer qual é a conta do Google Drive que você quer sincronizar, e aonde que você quer sincronizar, em qual pasta, que é o endereço. Eu vou fechar aqui, vou retirar a minha conta, vou remover ela, para que eu possa explicar para você como funciona. São dois passos basicamente. Então o primeiro é conectar uma conta. Vai abrir uma janelinha como essa, onde você vai entrar com a sua conta Google, com o seu e-mail e a sua senha e tal, com a autenticação em dois fatores, enfim, toda aquela parafernália das contas Google. Você vai selecionar a conta que você quer usar de Google Drive, vai ser necessário dar essas permissões aqui, de acessar os seus arquivos, beleza? E o próximo passo, como você pode ver já está conectado, é clicar aqui em Browse, você vê que aqui ele está indicando um caminho dentro da minha home, dentro de Snap e tal, e selecionar um local mais adequado para você colocar os seus arquivos. Esse gestor de arquivos aqui está bem bugado, porque ele não pegou os temas, mas dá para a gente se entender, né? Aqui eu estou dentro da minha home, e eu criei uma pasta chamada Open Drive, você pode criar uma pasta por aqui, por esse ícone aqui que está faltando, mas enfim, seleciona a pasta e dá um OK. No meu caso tinha arquivos dentro, porque eu já tinha sincronizado mais uma vez lá, e aqui é só você clicar no Synchronize. E aqui ele está pegando lá os seus arquivos diretamente da sua conta no Google Drive, e sincronizando no desktop. No caso, a gente vai encontrar ele aqui dentro da pasta Open Drive. Aqui você consegue ver todos os seus arquivos e tal, e se você modificar alguma coisa, você vai receber uma notificação, inclusive ele fica com esse ícone de notificação aqui, a integração é bem bacana, é bem boa, e é basicamente isso, né? Você pode inclusive fazer assim, né? Para conseguir acessar mais rapidamente, colocar aí como um marcador, e aí você vai ter aqui o Open Drive como um atalho, né? Até dá para mover para outro lugar aqui, se você quiser, para ficar mais fácil, Open Drive aí, ou debaixo aqui do Google Drive, do Dropbox, posso colocar, enfim, aí é com você, né? Agora fica fácil de você acessar os seus arquivos aí, do Google Drive. A dica para quem usa Linux Mint, e ele não está inicializando junto com o sistema, é fazer o seguinte, nós temos aqui os aplicativos de inicialização, certo? Pesquise no seu menu, e aqui são os aplicativos que iniciam junto com o sistema, como você pode ver, o Open Drive está exatamente aqui, inclusive eu posso editar os padrões de inicialização dele aqui, colocando atraso de inicialização e tal, se você não quiser que ele seja lançado já com o sistema, colocar aqui para iniciar 5 segundos depois que eu iniciei aqui a minha sessão, por exemplo. Mas caso ele não esteja aparecendo, você clica aqui no adicionar, escolha uma aplicação, e aqui você vai procurar lá o Open Drive na sua lista. Vamos procurar ele aqui, rolando para cima, P, O, Open Drive, aqui, adiciona o aplicativo, no meu caso ele já está adicionado, mas eu adicionei novamente, e aí ele já está na inicialização. Caso você queira remover da inicialização, você pode simplesmente desligar essa chave, ou então remover completamente, clicando aqui no menos, que eu vou fazer, já que eu tenho um aqui pronto já e funcional. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero que tenha sido útil aí para você. É uma ferramenta muito legal e muito prática de se utilizar. Eu utilizo também aqui o InSync, que eu já tinha mostrado para vocês, para mim é uma ferramenta muito melhor até, do que o próprio cliente do Google, tem quase as mesmas, tem quase mais funções na verdade, do que o cliente do Google, acho ele bem completo e bem legal, só que ele não é grátis. E aqui o OpenDrive, ele é grátis para você utilizar, um pouco mais limitado, mas faz aí o que é necessário, que é pelo menos sincronizar os seus arquivos no Google Drive no seu computador, e modificar aí os arquivos no Google Drive, caso você modifique no seu computador, é uma solução prática, você pode ver que ele terminou de sincronizar agora. Beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!